Olá meu povo! Estamos de volta com o Breath of Fire 3 Então a gente está na torre do anjo aí, tentando... Tentando... como é que fala? É... Ativar os negócios... E agora já estamos em uma batalha e tem alguma coisa puxando... Tem alguma coisa puxando aqui... O CPU... Vai se ferrar, vai! Hoje esse controle deu para ser filho da puta, cara! Veja o Black Dish... Mas não faz o que você fosse é o mundo mais... Quer dizer, aqui você tem uma batalha e tem uma batalha, né? Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode! Não pode, não pode, não pode! Quem deve ter o meu acesso no final da nossa batalha... Ryo está quase indo para o nível 20 Então, eu tenho que empurrar isso aqui para cá Dar uma volta e encaixar ela ali Eu já reparei que a gente sempre nos mesmos pontos vai ter luta Eu queria atacar mesmo aqui Eu vou atacar mesmo Opa Ergam seus mortos Traduzindo a revive Mas ele aprendeu uma magia útil Ah, irrita esse pedacinho Ainda mais quando a gente tá com um personagem grande Pô, é aqui que eu tenho que tomar cuidado Vamos ver Ó, basicamente eu tenho que empurrar Essa aqui pra parede E depois puxar a outra ali Acho que dando uma volta Olha lá, tá vendo? Ah, saco Pera de tudo, que se eu for dar a volta Eu vou lutar de novo naquele ponto Isso aí é meio chato, cara Eu acho que eu prefiro lutar aleatória Eu acho que isso aí Não vou lutar de novo o lugar ele é muito lento, esse inimigo vai fazer alguma coisa que mexe com o status pronto, já da para ir ali, não é legal, não preciso dar aquela volta, eu já vim por aqui vou ter que dar uma volta para poder pegar a escada acho que aqui que está bom, vou ter que empurrar mais um e agora ele me força a lutar, tipo a luta aqui não é aleatória, a luta é nos pontos que tem luta é aquela coisa, se eu passar nesse ponto e depois voltar nesse mesmo ponto vou ter luta de novo não importa se eu... não importa se eu já tenho acabado de lutar ali me desculpe, permita que eu e eu continuemos sozinhos sério, você vai largar a menininha aí no negócio, e ela foi guardião geist que? tinha outra coisa ali dois, três, quatro ah, vai cagar, vou ter que meter assim em algum canto dois, três, quatro guardião igual, um, nove, oito gar, dois, nove, nove gravado nessas pedras está o nome dos guardiões caberia dentro se eles tivessem colocado pedra depois de nesta, aí cabia dentro da caixa e aí também conhecidos como iiiiiiii esses aí são os matadores de dragão nossa, é um cemitério de dragões o número abaixo do meu nome é o número de dragões que matei na guerra e obviamente eles devem estar espíritos furiosos, né? rio Hadouken deixe-me dizer o que aconteceu com seu povo o que aconteceu com a Brood quase quatrocentos anos atrás a selvagem malévola Brood tentou conquistar o mundo iniciando uma guerra feroz a Brood era muito era muito forte nós o povo de Urgan suplicamos a nosso Deus pela proteção desse grande mal nosso Deus deu a nós guardiões seu poder sagrado seu poder sagrado para lutar contra a Brood depois de lutar de luta poderosa os últimos da Brood foram derrotados e seus ossos colocados aqui rio rio você é o último da Brood e pior que ele não é o último mas pra gente a gente vai saber quando eu derrotar você meu objetivo estará completo prepare-se rio e aí e aí e aí é aquela coisa eu vou ter que lutar mesmo só que agora ele não arranca tanto dano da primeira vez que a gente lutou Quero ver se ele só defende, não é nessa luta o que a gente tem que fazer, então deixa eu ver se ele só defende e faz alguma diferença Eu acho que a gente vai ter que voltar mesmo Pelo fato de ele não causar o mesmo dano que antes Então vamos dar a ele a luta da vida dele Poder superior E a forma de tartaruga chifruda é só muda a cor Você pediu Ataque meteoro E aí o cara joga a lua em cima dele Caramba Blitz Explosão de fogo contra um bicho de fogo, falou E vai jogando as tranqueiras pra cima do cara Se a minha defesa for alta, o dano é maior Explosão de fogo contra um som Explosão de fogo contra um suporte Explosão de fogo contra um vape Explosão de fogo contra um outro Ataque meteoro Me dá essa força Pegasus Isso aqui dá mais para o cometa de Pegasus Por que que agora eu arranquei 200 da primeira vez? Ah, é alterado pelo HP Será que eu tenho que ter mais HP para causar dano? Koryo! Nós não enfrentamos o verdadeiro poder da Brood, mas por que? Os espíritos vingadores, vingativos, tem um certo de contas ai, pô. O que? Por que não me elimina? Não. Ele não é seu inimigo. Uh, olha a forma superior ai. Dragão? Kaiser? Pô, o do 3 também é daora. A do 4, a do 4 é o que eu acho mais legal, mas o do 3 é daora também. Kaiser, dragão. É o que você faz? É isso daqui do maradão. A do 4. Por que corre? Ele está andando sozinho Não somos como eles Não deveríamos estar com eles Não! 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 Como que passou a ganhar Então eu ouvi histórias De um dragão ter aparecido na velha mina, Ryu Olha, foi onde o Ryu acordou Nasceu no início E era você Olha, bota anos assim, porque Ryu, você pode me perdoar? Eu não sei se isso aqui é essa resposta que faz diferença no jogo Ou se mata ele ou não Porque eu acho que tem essa chance de a gente fazer isso Mas o Ryu ele não é mau, ele é um chorão Vocês só queriam se proteger Eu matei muitos do seu povo Muitos dragões Pensei que era o meu propósito, mas Ih, ele cagou um item Bom Vamos sair daqui primeiro, hein Aí estão suas coisas Se você ouvir o que tenho para dizer Venha comigo Não posso ficar aqui muito tempo Ô louco, aí estão suas coisas Então a roupa de criança ainda veste nele Caramba, eu não consegui chegar no nível 20 antes de crescer E aí Vlety sword Vou ficar com ela porque Armadura bestos aumenta a defesa Ah, esse aqui é bom Seu inimigo Tem essas magias aqui Que matam na hora Se você tiver com aquilo ali Você tem chance de escapar Dessas magias E agora, pra onde é que ele foi? Se você quiser me matar, você tem o poder e provavelmente o direito disso Mas... mas você não me matou mesmo Mas assim, eu tentando te matar Assim como os dragões de 400 anos atrás Já aconteceram muitas mortes, meu amigo Se a Brute tivesse lutado Seria nós, em vez deles, que se tornariam em Crismo Por que eles não revidaram? Por que nosso Deus mandou matar a Brute? Porque provavelmente a Brute tinha poder pra enfrentar esse tal Deus dele aí Talvez eu não tenha o direito disso Mas eu quero saber a verdade É por isso que lhe peço Peço que me deixe viver até lá Obrigado Agora vamos sair dessa mina Aqui, acho que foi onde o Ryo acordou Eu não lembro como é que serve isso daqui Será que agora eu posso usar a forma Kaiser? Tem gente que vai preferir Skull ou mais? Eu não lembro como é onde é que é a saída, pô Eu saí daqui correndo quando ele era um filhote Eu não lembro como é onde é que é a saída, pô Eu saí daqui correndo quando ele era um filhote Agora eu posso explorar, né? Bem... Deve ser esse local que você nasceu Agora eu posso explorar, né? Você riu? Exatamente Eu chamei ele E quem és tu? Sopas leves? Ah, esse aqui é bom, aumenta a defesa, mas só vai abaixar um de velocidade dele Pensei que ali a gente já ia sair fora Pior que... Tá com cara de que... Eu tenho que explorar esse lugar aqui pra... Pegar algum cristal Olha, ele é tão grande Mas por que tem um dragão correndo por aqui? Por que ele não vira crismo como todo o resto? Não useu a tanto tempo que enferrujou Ah, tá com cara que dali se eu vou pular e descer de vez Espera atrás do dragão, certo? Deve ser dificil trabalhar com todos esses monstros em volta Vamos ver o que você tem aí, cara Erva... Amônia... Dinamite... Uuuuh... Min gosta de aumentar o poder É... Aumenta a defesa? Não, não tô de boa Mas tem aí meu povo, esse foi o nosso episódio de hoje Então concluímos a torre do anjo Eu acho... O... Gar mostrou que ele e o povo dele são matadores de dragão Mas só porque os dragões não revidaram o ataque deles Apareceu aí a forma superior do Ryu A forma Kaiser E... O... O Ryu ficou vagando por anos até voltar aqui Eu acho que se eu for ali seguindo o trilho Ele vai pular lá embaixo É... Mas eu acho que o próximo episódio eu vou deixar pra explorar essa mina Que talvez... Se a gente encontrar os ossos da mãe dele Ou talvez possa ter um cristal aí com espírito de dragão pra gente usar Mas a gente vê isso aí no próximo episódio Então até lá, tudo de bom e... Fui!